A Câmara dos Deputados deve votar hoje a reforma tributária que tem como objetivo simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Mesmo com mudanças no texto, o conteúdo ainda tem muitos pontos divergentes e gera descontentamento. O repórter Almir Costa traz mais informações. A discussão da proposta de emenda constitucional da reforma tributária começou na noite de ontem no plenário da Câmara Federal após mais um dia de intensas negociações por mudanças no parecer do relator da proposta. O deputado Agnaldo Ribeiro apresentou uma nova versão do texto que altera o prazo de transição para o novo sistema tributário brasileiro e a criação de uma cesta básica nacional, com produtos que terão a alíquota reduzida a zero, que atende diferentes setores produtivos e pedidos de parlamentares. Para a equipe econômica, as mudanças vão garantir a aprovação da reforma, que é considerada pelo governo como importante para o país. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, que é um projeto de país que está em curso. Mas apesar do otimismo do ministro, a reforma está longe de ser um consenso. A proposta que prevê a simplificação da cobrança de impostos no Brasil tem muitos pontos divergentes e que podem trazer prejuízos para estados em desenvolvimento, como o Goiás. Um deles é a extinção dos dois impostos mais importantes dos estados e dos municípios, o ICMS e o ISS. Pela proposta, o ICMS e o ISS serão gradualmente substituídos pelo Imposto Sob Bens e Serviços, o IBS. A arrecadação ficaria nas mãos do governo federal e um conselho federativo, composto por 53 membros, irá fazer a gestão e a distribuição dos recursos. O governador Ronaldo Caiado, que desde a última segunda-feira está em Brasília, é contrário ao conselho. Segundo ele, a mudança vai gerar perda de autonomia e fere o pacto federativo, que é a independência entre a União, estados e municípios. Uma coisa é você ter aquele que é o conceito da reforma, outra coisa é o conteúdo da reforma. O conteúdo é inaceitável, é inadmissível. Eu fico até um pouco perplexo, na verdade, imaginar que o Congresso Nacional se propõe a votar, isso que eu tenho dito há mais de dois meses, sobre essa situação de um comitê federativo. Isso, gente, é uma aberração, isso é uma anomalia completa. Isso é a negação do Congresso Nacional, se aprovado, daquilo que foi pactuado na Constituição de 88, que foi o respeito aos entes federados, com causa pétrea. Agora, posso citar para você desemprego que aumenta, pode citar a cesta básica que aumenta, informalidade que aumenta, perda de prerrogativa dos governantes que aumenta, preço na saúde jogando todo mundo para o SUS, porque ninguém vai ter condição de pagar mais plano de saúde. Enfim, você desestrutura os estados, que são cada vez mais crescentes neste momento, como o Centro-Oeste crescendo na média de 6,5%, 7% ao ano. Quer dizer, isso interessa, então, a quem? Nós temos que responder isso. A quem interessa essa reforma? A proposta, que tem gerado muito descontentamento, prevê a extinção de cinco impostos federais, estaduais e municipais para o surgimento do Imposto sobre Valor Agregado. O local da cobrança também muda, deixa de ser na origem e passa para o destino. A reforma prevê uma desoneração de exportações e investimentos. Será criado um imposto seletivo para produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. Serão criados o Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar perdas de arrecadação e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. A reforma prevê três alíquotas para os novos tributos. Uma alíquota única, como regra geral, uma alíquota reduzida em 50% e uma alíquota zero para medicamentos e para produtor rural pessoa física. Mas, apesar de já estar em análise no plenário da Câmara, o governador Ronaldo Caiado e outros governadores entendem que faltou discutir as alterações com estados e municípios. Eu acho que isso aí não foi feito com autorização dos governadores e prefeitos, está certo? Então, se usurparam da prerrogativa de incluir aquilo que não é prerrogativo do governo que está se metendo nele, que é ICMS e ISS. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a votação no Congresso Nacional não é tão simples. A PEC da Reforma Tributária precisa de dois turnos de votação na Câmara Federal e, para ser aprovada, precisa de pelo menos 308 votos a favor dos deputados federais. Se passar, segue para o Senado, onde também precisa passar por dois turnos de votação por ampla maioria dos senadores. E, se houver alterações, a PEC terá de retornar para a Câmara Federal para mais uma rodada de votação. O governador Ronaldo Caiado espera que a pressão dos governadores promova alterações cruciais no texto que vai à votação a partir de hoje. Ele continua bastante preocupado com o conteúdo da reforma, mas diz não ser contrário à modernização do regime tributário brasileiro. Esta PEC, ela não podia jamais ser aqui, sequer colocada na pauta, nos termos que ela está. Ah, então o senhor é contra a reforma tributária? Parem com esse discurso bobo. Ninguém é contra a reforma tributária. Nós somos contra o conteúdo da reforma tributária, que é penalizador a quem trabalha, aos estados que estão desenvolvendo e favorece quem não faz nada. Ninguém, você não viu ninguém mexer em banco, viu? Não existe isso no texto. Olha lá o texto, se você achar uma palavra lá, sistema financeiro, não existe. Certo? Então, é algo que penaliza quem trabalha, beneficia aqueles que ficam lá na mordomia, fazendo exportação, aqueles que têm grandes indústrias, que não são competitivas hoje no mundo, mas querem mordomia, e exatamente todo esse lado, está certo? Em contrapartida, penalizando todos os setores que trabalham. E a gente vai continuar acompanhando aqui no Jornal do Meio Dia a possível votação dessa matéria durante essa semana no Congresso Nacional. A gente vai continuar acompanhando aqui no Jornal do Meio Dia